A operação das rodovias durante o feriado prolongado também é realizada no Nordeste Mineiro. Fiscalização aos condutores que fizeram uso de bebida alcoólica, né, com utilização de etilômetro, também serão feitas. O Fantoni Pesso e Vitor Cui, eles acompanharam, né, o início dessa ação policial e contam detalhes aí. Segurança na estrada, né, Fantoni? De começo, nós estamos na MGC 418, em Teoflotone, onde a Polícia Militar Rodoviária, o SAMU, o Corpo de Bombeiros e o DR, que é o responsável pela via, as equipes estão dando início a uma ação de segurança para os próximos quatro dias. Conversar com o Tenente Renaldo Martins, Tenente, quais são os principais focos dessa ação? A prevenção com esses grupos que foram citados, orientando a população quanto à necessidade de respeitarem as normas de trânsito. A MGC 418 está em reforma, parte da pavimentação encontra silisa. Durante a noite, a visibilidade é comprometida devido à ausência de faixas horizontais. Então, cabe ao condutor do veículo o papel principal na prevenção dos sinistros. Em relação ao licenciamento, está sendo cobrado as placas de 1 a 6 os veículos registrados em Minas Gerais, 1 e 2 os veículos de outros estados. Como na maioria dos veículos temos crianças, não vamos atrapalhar o passeio delas. Antes de sair de casa, consulte a situação do seu veículo. Se ele for removido, perderá esses quatro dias e só conseguirá retirar o veículo na próxima segunda-feira. As questões adversas do tempo, do clima, da chuva? Caso depare com chuva, reduz ainda mais a velocidade. Se for uma chuva intensa, no primeiro local seguro, pare e aguarde. Nesse caso da MGC 418, a pavimentação está um pouco mais lisa. A chuva fina não consegue limpar o óleo e os detritos. Ela torna-se ainda mais escorregadia, aumentando a possibilidade de saídas de pista, capotamentos e colisões frontais. As demais rodovias 367 e 409? Temos rodovias que já foram recuperadas, a exemplo da 409, mas a BR-367 temos recebido reclamações dos motoristas. Não recomendamos o deslocamento durante a noite. Alguns alegaram problemas mecânicos. Inclusive tivemos sinistros graves naquela rodovia. Então vamos evitá-la no período noturno. Agradecer ao Tenente Renaldo Martins. Moro e Comércio, aí estão as recomendações da Polícia Militar Rodoviária. A polícia está fazendo a parte dela. Estou aqui, juntamente com o DR, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, para poder fazer essa ação nos próximos quatro dias. Esse 50% do esforço para garantir a segurança de todos. Os outros 50% dependem de quem? De quem estiver ao volante. Respeite a vida, respeite a família e um bom descanso para quem vai viajar. E nós estaremos aqui para, quem sabe, na segunda-feira, a Nicomédius dizer que não houve nenhum acidente, nenhuma situação grave, que todos foram e voltaram felizes. Com as imagens de Victor Cuifo e Antônio Peço para o Balanço Geral. Meu sonho, meu sonho é uma edição de segunda-feira chegar aqui falando que não teve acidente. Mas, infelizmente, a produção já chega na segunda-feira com dois, três blocos cheios de coisa.